bom dia boa tarde pessoal seja bem vindo ao nosso canal quem não me conhece mas não é deirso correia aqui pessoal aqui tem uns pés de rosa aqui olha que maravilha eu acho essa flor muito bonita flor lindíssima a espétula dela é mega bonita eu acho essa flor encantadora acho que uma das mais bonitas essa aqui é das rosa pequenininha os cachinhos de flor olha que maravilha elas são belíssimas eu acho que não tem ninguém que não goste de rosa que todo mundo gosta da flor rosa a coisa linda tchau um abraço até após a decisão toma com deus tchau 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 tchau